Leitura inicial. O título desse livro é Ico e o mundo que queremos construir. Esse livro foi escrito pelas autoras Karina Alves e Elisê Matos. As ilustrações, os desenhos foram feitos por Ronen Boom. Essa é a história de um menino sensível que adora fazer perguntas e entrevistar pessoas. Sua mente funciona como um banco de dados cheio de ideias. O nome dele é Enrico, mas podem chamá-lo de Ico. Ele tem 10 anos e o seu maior desafio é a escola. Será que a escola é acessível? Será que é sensível, democrática para todos? Será inclusiva? Ela tem salas adaptadas e professores especializados? Por que vocês pensam sobre isso? Acredito que devemos pensar juntos. Eu penso que esse é o mundo que nós queremos, mas ainda não é o mundo que temos. Ico adora aprender atividades novas e praticar esportes. Ele se diverte muito com a natação e, aliás, parece um peixinho. Ico também gosta muito de judô, basquete, jogar bola e corrida. Na escola, o esporte ajuda Ico a vencer os desafios que encontra. A mãe dele, Elise, muito envolvida e intrigada, logo começou a buscar instrumentos para o desenvolvimento do seu filho. Ico, sempre atenta aos talento, sempre atenta aos talentos que ele manifesta e as potencialidades que ela observa. O sonho dele é o que ele quer ser, é o que ele quiser ser, diz a mãe do Ico. Muito entusiasmada com o poder que Ico tem de enxergar o invisível. Tolerância, compreensão, ação, amor, igualdade, empatia. Ico vê aquilo que ninguém consegue ver na correria dos dias. Ele dá atenção aos detalhes, aos nomes, enxerga as pessoas que, por muitas vezes, nós, adultos, não somos capazes de enxergar. Ele vive num mundo feliz, sem ódio e sem intolerância. Ele ensina a mim e a nossa família o que é o verdadeiro amor. A irmã, que se chama Estela, ama viver ao lado do irmão. Estão sempre juntos. Estela faz cócegas no Ico, que dá gostosas gargalhadas. Nem sempre Ico quer brincar, mas gosta de ficar pertinho, observando. Estela está aprendendo o jeito de ser do irmão e respeitando o seu universo. Elise sempre diz que todos nós temos que aprender alguma coisa. E o mais importante na vida é cuidar e amar as pessoas do jeito que elas são. No início, ela ficou insegura. Quem não ficaria? Mas logo em seguida, percebeu que poderia ajudar outras famílias. A sociedade não era acessível. As pessoas estranhavam as diferenças, porque não tinham informações sobre a diversidade humana. Por isso, Elise e Emiliano, pai de Ico, tiveram a grande ideia de criar um espaço onde todos pudessem ter acesso à prática de esportes, atendimentos de saúde e tentar transformar o mundo, e deixando mais azul. Assim como o mundo do Ico. Hoje, Ico consegue vencer os desafios e as barreiras do preconceito. Vive uma vida feliz, graças ao apoio de toda a sua família, de seus amigos, amigas, terapeutas e da sua escola. Autismo O autismo é uma forma de ver, sentir e experimentar o mundo de um jeito diferente. Afinal de contas, ser diferente também é motivo para ser contente, pois somos todos gente como uma semente que nasce, floresce e multiplica sua alegria e amor. Vamos construir um mundo com amor e respeito, para que todos possam ser o que quiserem ser. Um pouquinho da história da Karina e da Elise.